de hambúrguer, Foz e Cascavel. Dez e vinte e sete. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. Dois em um, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu. Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos, na cobertura das eleições. Muito bem, agora são dez horas, vinte e oito minutos. Estamos começando mais uma edição do nosso Dois em Um. Essa conversa plural com todos os candidatos aqui por Foz do Iguaçu. Deputados estaduais, federais, também temos candidatos de outras regiões que quando cumprem agenda em nosso município, passam por essa bancada. Hoje, o nosso entrevistado é o candidato a deputado federal, estadual, deputado estadual, né? Deputado estadual, Ricardo Albuquerque, pelo patriota que já está conosco. Mas antes, quero saudar meu amigo Hamilton, também está conosco aqui na bancada e vai me ajudar nessa conversa aí com o nosso candidato. Bom dia, meu caro Hamilton, tudo bem? Bom dia, Moacir. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Clube, ouvintes. E vamos mais uma vez para a entrevista, né? Estamos nesse processo democrático, em busca de orientar a população iguaçuense, o Paraná, para que eles possam, na hora do voto, tomar a decisão de acordo àquilo que eles entenderam dos candidatos, das propostas, porque isso é importante para a sociedade, para o bem-estar da própria nação, né? Exatamente. Essa conversa aí, ouvindo cada proposta, ouvindo cada candidato e hoje mais um cidadão que está buscando aí a sua cadeira na Assembleia para representar a nossa cidade. Exatamente. E eu quero aqui agradecer a vinda do Ricardo Albuquerque, que é candidato a deputado estadual pelo Patriota, candidato. E eu queria fazer a primeira pergunta, quem é Ricardo Albuquerque? Para que as pessoas conheçam realmente a sua história, de onde você veio, né? Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Milton, bom dia, Moacir. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Na verdade, o Ricardo Albuquerque é um estudioso das cidades, né? E foi isso que eu me propus como formação. Eu sou arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal do Paraná, sou pós-graduado em planejamento urbano, sou mestre em engenharia civil e sou servidor público há 32 anos aqui em Foz do Iguaçu, arquiteto, concursar no município. Passei por oito prefeitos, passei por todos os cargos que a prefeitura tem em relação, desde um chefe de visão até secretário municipal. Então, eu tenho uma experiência muito grande. participei de três planos diretores em Foz do Iguaçu e mais de 15 planos diretores nos municípios aqui do Oeste e do Sudoeste. Então, assim, eu tenho uma contribuição muito grande, tanto aqui em Foz, como também fora. Eu sou professor universitário, ajudei a formar o curso de arquitetura da UDC, aprovar perante o MEC e depois reconhecê-lo. Fui o primeiro coordenador e o segundo da instituição. Então, muitos arquitetos que estão aí, urbanistas e engenheiros, passaram pela nossa mão como profissional. Então, assim, eu tenho vários projetos espalhados pela cidade, né? E que me dá a questão de conhecimento dessa realidade, em que eu possa contribuir mais. Eu acho que eu bati no teto do técnico. Então, eu estou colocando o meu nome em apreciação para que a gente possa contribuir na parte política. Porque a gente está vendo que as gestões públicas estão se afastando muito da sociedade. Precisamos ter profissionais. Quem tem que fazer política é o gestor, é o gestor maior, é o prefeito, é o governador, é o presidente da república. Os demais, diretor, secretário, chefe de divisões, coordenador, supervisor, têm que trabalhar para o município. E eu vejo que há uma cadeia de profissionais trabalhando só em política. Então, isso aí me preocupa e é justamente isso que eu estou vendo que o técnico está sendo colocado à margem e eu estou buscando uma carreira política em função de a gente resgatar isso nas gestões públicas. Exatamente, essa seria a próxima pergunta, né? Por que a decisão de deputado estadual? O que te levou a tomar a decisão, Ricardo? Bom, na verdade, eu fui convocado pelo meu partido. Na gestão, eu não estou agora inserindo-se. Eu participei de um processo político há dois anos atrás aqui em Foz do Iguaçu. O meu nome foi leiteado para ser candidato. A gente fez um trabalho, iniciou um trabalho até como proposta para a gente discutir os problemas da cidade. E foi isso que eu comecei. Como nosso grupo era um grupo muito pequeno, nós fizemos uma coligação e eu me coloquei como vice, candidato a vice-prefeito. E fizemos um trabalho, com pouco recurso. E nisso, acaba dando as consequências políticas. Então, assim, o meu nome não era ainda, não tinha essa visibilidade como político, apenas como um técnico. E naquele momento a gente começou a se inserir no processo político e que acarretou agora esse chamamento. E eu acho que nós estamos numa missão. Nós estamos, é um momento muito histórico da nossa vida pública. É um momento histórico nacional, quiçá do mundo. Então, eu me vi nessa questão de a gente poder contribuir mesmo nesse trabalho. Porque eu estou no Patriotas, ligado diretamente e defendendo o atual governo. Candidato, a gente sempre faz uma pergunta aqui. O senhor já falou da questão aí, que o senhor tem uma experiência na área técnica. Em termos de projetos, o que o senhor já pretende num primeiro momento na Assembleia, caso eleito? Bem, não podemos furtar-nos aí. A minha área, predominantemente, é a infraestrutura. Eu posso até abordar. Mas, em primeiro lugar, eu queria abordar a questão da saúde pública. Acho que as pessoas, qualquer político hoje, tem que se colocar. Algumas pautas são fundamentais em relação à saúde. Eu não vejo candidatos falarem da questão fundamental de políticas públicas para as sequelas do Covid. Nós vamos ter problemas seríssimos. Na ponta que vai, nós estamos discutindo a questão das eletivas, que tem filas enormes. Mas, se nós não trabalharmos efetivamente na prevenção, prevenção é tratamento. Nós temos que trabalhar na prevenção. Então, vamos ter problemas sérios de trombose, problemas respiratórios, que vai desencadear um problema sério nos hospitais. Então, temos que ter políticas, programas voltados para essas questões primárias. Em relação ao município, por exemplo, e ao governo do estado, essa questão do hospital, nós temos que discutir a questão do hospital. Porque, toda vez, eu tive como secretário municipal, junto com a dona Ivone Baralfaldi, nós fizemos uma convocação de intervenção na época. E foi naquele momento, porque a dívida, cada um tem, são entes tripartite. Então, assim, não adianta ficar com o Pires buscando dinheiro do governo do estado. Esse hospital municipal, ele tem que ser ou regionalizado ou federalizado. Para que a gente possa, nós temos uma cobertura que não é só de Foz. Nós, por lei, o município tem que gastar 25% em educação e gastar 15% em saúde. Nós gastamos 30% e está ruim. Chega, muitas vezes, a 32%. Então, tem problema de gerenciamento, de gestão? Tem, entendeu? Mas tem uma carga também que o município não pode absorver. Então, eu tenho duas frentes em relação a isso. É necessário ter um projeto de implantação de um hospital de referência na região ali de São Miguel, São Miguel não, de Santa Helena e Missal, que ele territorialmente tem uma abrangência para cuidar mais dos lindeiros e desafogar aqui em Foz do Ibaçu. Então, você tem que fazer várias frentes em relação a essa questão da saúde. Com relação, por exemplo, à educação. A educação, novamente, as nossas crianças não estudaram. Então, nós temos que, novamente, voltar alguns focos aí. Tem que se fazer quase que um trabalho com os professores em relação a uma avaliação diagnóstica individualizada com esses alunos. O que aconteceu durante esse período? Onde que nós iniciamos? Vamos empurrar esse problema para frente? O que serão esses jovens para frente? Então, nós temos que rever os nossos currículos. Principalmente a questão, por exemplo, temos que começar a incutir dentro das escolas cadeiras de empreendedorismo. Para que formemos jovens com iniciativa de empreender e não apenas de se buscar o emprego. Então, nós temos que mudar alguns focos. A questão, a cultura do brasileiro é uma cultura de endividamento. Muitas vezes, um trabalhador, ele paga três, quatro vezes um produto por causa de juros. Nós temos que começar a trabalhar com as crianças, orçamento financeiro familiar. Dentro das escolas. Porque essa criança vai levar para frente. É essa cultura que o brasileiro consórcio só existe no Brasil e na Argentina. Por quê? Porque você empresta um dinheiro para uma instituição, ela tem uma taxa de 10% que ela administra o teu dinheiro para você economizar. Então, esse é um perfil do brasileiro. Nós precisamos trabalhar muito bem nisso. Então, em termos de educação e saúde, acho que seriam os grandes focos nas nossas atribuições. E alguma outra deficiência que o senhor enxergue de Foz do Iguaçu como projeto? Com certeza. Aí é a minha área fundamental, que acho que é a parte da infraestrutura. Então, assim, eu sou arquiteto e ao mesmo tempo engenheiro. Então, acho que é isso que nós podemos contribuir muito. Não dá mais para aceitar uma cidade dividida por uma BR. Nós temos que estudar todas essas transposições e trabalhar efetivamente quando tem um projeto significativo, que a gente consiga olhar os gargalos. A BR passou ali, você vai em Medianeira, tem cinco transposições. Cinco. Aqui, quando sai uma, a gente vibra. E é choque. Agora, o acesso da cidade foi feito um projeto recente e ruim. Por que isso? Porque foi gerenciado por não profissionais. Jornalistas buscando essas, gerenciando esse trabalho. Tem que ser um trabalho técnico. A construtora foi feita por engenheiros, mas quem está fiscalizando também, ser profissionais da área, para que não aconteça o que aconteceu. Houve economias e gerou todos esses problemas que estão aí com a consequência. Foi feito? Foi feito. Mas foi mal feito. Então, a questão, por exemplo, da malha urbana da cidade. Nós temos boas vias estruturais na cidade. São grandes eixos. Mas hoje nós não temos as vias conectoras, que conectam todas essas vias. Nós temos trechos que param, que vão... Então, o pensamento de planejamento é de melhorar e fazer essas conexões de vias. E não fazer apenas asfaltamento em vias locais. Muitas vezes sem drenagem, que é um problema grave. Nós temos que fazer pavimentação, com drenagem, com toda a qualidade. Faça menos, mas faça decentemente, para que não sobre problemas. Depois vai ter que abrir tudo e fazer novamente. O caso, por exemplo, da General Meira. Eu discuti no Conselho. Fizeram a ciclovia no meio da pista. Muito bem. Eu acho que faz parte da mobilidade a gente fazer a ciclovia. Mas ela poderia ser feita toda, no lado direito, onde passa o colégio agrícola. E nós não estrangularíamos a pista. Sendo que nós vamos ter uma ponte. O Portumeira vai ter uma pujança. Vai ter todo um desenvolvimento. Nós temos uma roda gigante. Nós temos o marco das três fronteiras. Nós vamos ter uma movimentação. Onde estará a pista de transporte exclusiva do transporte urbano? Nós estrangulamos a pista. Falta de planejamento. E é isso que eu me posicionei em relação ao Conselho de Transporte. Não foi apresentado o projeto lá. Eu me posicionei. O que dá para colocar, mas de uma outra maneira. Então, são alternativas técnicas que devem ser pensadas. E é isso que me conflita. Que tem muito posicionamento político e pouca técnica. Então, quem tem que fazer política é o prefeito. A técnica tem que ser os profissionais. Candidato, Foz do Iguaçu já teve três candidatos a deputado estadual. Já tivemos três deputados estaduais. Perfeito. Hoje temos um. A cidade hoje tem 19 candidatos a deputado estadual. Deputados e deputadas, claro. Qual é a sua opinião sobre essa quantidade de candidatos em Foz do Iguaçu? E a sua leitura sobre isso, considerando que você vai disputar a eleição com figuras grandes já da cidade, que já estão, sim, algumas buscando reeleição, como é o caso do deputado da cidade, o Fruitt, e outros nomes muito conhecidos em todo o estado. Como que você vê isso? Olha, é assim, eu vejo que há uma necessidade de fazer uma reforma política. Eu acho que nós estamos num momento democrático, as pessoas se colocam, é direito deles se colocarem. Então, nós só vamos ter, talvez, uma restrição maior quando tivermos uma reforma política. é, digamos, candidatos distritais. Então, esse é um princípio que começa lá. Eu acho que já melhorou em alguma parte, porque diminuiu as coligações. Então, hoje não podemos fazer mais coligações entre partidos, na parte proporcional. Isso foi muito bom, porque você votava num sujeito e elegia um outro. Então, assim, melhorou algumas coisas, mas ainda é... Nós tivemos um cuidado, né, dentro do nosso partido, de não lançar, dentro do mesmo partido, pessoas daqui da mesma região. Nós tentamos pulverizar isso no estado, né? Então, isso foi uma parte importante, que acho que é um critério que nós utilizamos, que todos deveriam usar, e muitos partidos não usaram esse critério. Então, assim, nós... Saiu bastante candidato? Saiu bastante candidato. Então, assim, a população tem que começar a enxergar e ver, né, que você pode renovar, renovar com pessoas que tenham qualificação, que tenham preparo, que tenham conhecimento da realidade, e que não seja apenas porque é figurão, porque é filho de político, ou mulher do prefeito, ou já tem uma carreira. A renovação começa por aí. E a renovação é buscar a história desse camarada, buscar a coerência dele e buscar o preparo, né, e o conhecimento que ele possa efetivamente trazer para a Assembleia Legislativa. É a segunda vez que você concorre a um cargo letivo, né? Você foi candidato a vice-prefeito na chapa do Cássio Lobato, em 2020. Hoje, ambos estão no Patriota, parece que o Cássio também está no Patriota, né? Também está. A chapa de vocês fez 615 votos na eleição. Sim. De nove candidatos, vocês ficaram em oitavo lugar. Perfeito. Qual é a estratégia que você, primeiro, como você vê essa eleição que você fez parte, com poucos votos? Sim. Como que você analisa essa situação? Eu gostaria de saber qual a estratégia que você está usando para alcançar mais votos até chegar à eleição nesse momento, nesse pleito. É, são momentos distintos, né, a eleição para prefeito e eleição para deputado são momentos distintos, né, então, naquele momento estamos se formando um grupo, né, e hoje nós temos um grupo melhor, mais amplo, nós reestruturamos praticamente o Patriotas no Estado, né, um trabalho muito grande do nosso presidente Nivaldo Ramos, que é o presidente estadual, e com a nossa Adila Kusler, que é a nossa presidente local, né, presidente aqui de Foz do Iguaçu. Então, houve uma reestruturação do partido, então, como os votos a gente vai buscar também não é só de Foz do Iguaçu, a gente vai ter uma representatividade maior aqui em Foz, e isso é importante a população não se iludir de votar em pessoas de fora, né, votar pelo menos com as pessoas identificadas com a cidade, que moram aqui, e que efetivamente você possa cobrá-lo, esse candidato, né, porque muitas vezes eles vêm buscar e depois, né, fica com... então, respondendo a tua pergunta, ah, vamos concorrer? Vamos concorrer, e se nós não se colocarmos dessa forma, a gente vai ficar sempre submetido a esses figurões, ao poder econômico, eu acho que já houve uma demonstração disso, né, na presidência da República, um cara que era do baixo clero, saiu candidato, gastou quatro vezes menor que a presidente Dilma, né, e se elegeu, eu sei que é outra instância, eu sei que é outro, né, a gente nem pode se comparar em relação a isso, mas é assim, nós temos que se expor, nós temos que se colocar, e a população tem que enxergar, enxergar em boas pessoas, né, e valorizar o seu voto, mesmo ganhando ou perdendo, nós vamos mudar isso, se nós, efetivamente, buscarmos a história dessas pessoas, buscarem aonde vêm, pra onde vão, e o que já contribuíram. Uma conversa agora a nível de Estado, candidato, o Patriotas lançou 31 candidatos a deputado estadual, quanto que o partido pretende eleger e a sua linha de cortes também pra eleição? Olha, a gente tem discutido isso, né, nós temos interesses, e eu acho, achamos que vamos fazer dois estaduais e dois federais, essa, digamos assim, é a meta que a gente vem discutindo. A vantagem que eu tenho em relação a muitos que estão aqui, e aí também vai do que o Hamilton perguntou na pergunta anterior, é a vantagem de você ter um partido menor, mas você não tem os bambambãs, digamos assim, você está concorrendo com pessoas igualitárias, e os prefeitos que estão com a gente, vereadores e tal, mas que estão mais ou menos no mesmo parâmetro que o nosso. Então, assim, muitas vezes um candidato faz 60, 70 mil votos e fica fora, porque ele tem sete caras na frente dele que estão fortes, né, começa lá com 110. Então, a nossa linha de corte pra nós é em torno de 27, 30 mil, então, que é bastante, não é pouco, mas é uma linha de corte menor, muitas vezes menor, na metade de muitos bambambãs, como o Hamilton disse aqui, que estão no partido mais forte, mas que efetivamente tem já pessoas com base política muito forte, e que tem uma capilaridade no Estado inteiro, então é justamente isso. Então, a gente procurou também, respondendo a tua pergunta em relação, a gente procurou também fazer algumas dobradas aí no Estado, buscar a parceria desde Curitiba, Guarapuava, aqui em todos os lindeiros, estamos trabalhando também, eu tenho reunião domingo em todos os lindeiros, a gente vai percorrer, fazer uma, eu estarei com o presidente do nosso partido, então, nós estamos trabalhando a nível geral, né, Foz e Iguaçu, mas nós seremos um representante de Foz, mas seremos um representante do Estado, né, como deputado. Muito bem, as dobradas, o senhor tem alguém em local aqui que está dobrando? Porque o partido lançou 30 candidatos a deputado federal, né, tem alguém em específico que o senhor está trabalhando junto? Então, assim, nós estamos trabalhando aqui nos lindeiros com o Ivan Siskior, que é justamente um morador de Santa Helena, ele tem já um trabalho ali, é um empresário, e aqui com o Andréia Van Kocken, que é uma empresária da área de confecção, que saiu também a deputado federal pelo Patriotas. E a nível mais de Estado, nós estamos junto com o presidente Nivaldo Ramos, que é onde nós temos uma percolação, uma catilaridade mais abrangente em termos de Estado. O Patriota, ele não lançou um candidato à presidência da República nessa eleição. Perfeito. E, pelo que nos consta, o partido deixou seus filiados liberados para tomar a decisão que acharem melhor na hora do voto. Qual é o seu candidato à presidência da República? E também, já aproveito, qual é o seu candidato ao governo do Paraná? Perfeito. Então, assim, é justamente isso que eu me coloquei candidato, porque nós defendemos a candidatura. O meu partido deixou aberto, porque tem muitas vezes uma relação diferente lá no Nordeste, mas nós aqui e eu, eu estou com o presidente Bolsonaro, estou fazendo trabalho, estou fazendo campanha para ele, nós estamos identificados com as pautas dele, acho que ele deu um novo viés para o nosso Brasil, muitas vezes tem relações ainda incompreensíveis, mas que nós, no cômputo geral, a gente acredita nas pautas dele, e é isso que nós vamos defender. O Patriotas, ele é um partido conservador, ele é um partido que está relacionado diretamente, isso já no próprio estatuto nosso, a relação, o próprio nome já diz, com o simbolismo, com o civismo, a questão do cristianismo, a questão da liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade do ir e vir, a liberdade de oportunidades, nós precisamos manter todas essas coisas. Então, dentro dessa lógica, nós estamos apoiando o presidente Bolsonaro, e aqui no Estado, nós estamos com o governador Ratinho. Então, assim, também está aberto, foi aberto, mas eu, como candidato, estou com o governador Ratinho e com o presidente Bolsonaro. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho também com relação ao partido que declarou apoio ao senador Álvaro Dias do Podemos. O senhor compactua com essa opinião do partido e por que Álvaro Dias? Olha, o partido se colocou favorável ao senador Álvaro Dias. Como eu disse para vocês, eu estou diretamente ligado às pautas do presidente Bolsonaro. Então, assim, o partido deixou o apoio em relação ao Álvaro Dias, mas eu, basicamente, como candidato, me coloquei aberto em relação. Nós temos dois senadores aí que a gente acha que são extremamente positivos, descartando o senador Moro. Então, eu estou ligado diretamente ao presidente Bolsonaro e aos senadores que estão mais ligados a ele. Muito bem, na eleição de 2020, o senhor declarou um patrimônio para a Justiça de R$ 957 mil, entre imóveis, veículos e aplicações. Nesta eleição, o patrimônio é de R$ 731 mil, entre imóveis, veículos e aplicações. É isso mesmo? Perfeito. Eu acho que a declaração da Receita está aí. O porquê da diferença de pouco mais de R$ 200 mil? Menor, porque nós tivemos uma pandemia, as rentabilidades não foram aquelas. Então, como qualquer cidadão, mas nada que seja catastrófico. Então, assim, patrimônio a gente tem, a gente se desfaz e faz parte. Então, assim, está tudo lá registrado, bonitinho, certinho. Então, assim, é transparência total e é isso que eu sempre levei à minha vida com essa conduta. Então, assim, eu não uso a política para essa... Eu sou financeiramente tranquilo em relação a isso. Então, para mim, é a questão da contribuição mesmo que a gente possa dar e é isso que nós estamos se propondo aqui. A sua candidatura recadou, mas ainda não foi feita a prestação de conta à Justiça Eleitoral. Perfeito. O candidato fará uso, você fará uso do fundo eleitoral nessa eleição? Sim. Na verdade, uma coisa é o posicionamento que a gente possa ter. Particularmente, eu concordaria que cada um fizesse os seus gastos. A gente entende que isso possa dar uma diferença no poder econômico, mas a população não tem que pagar isso. Infelizmente, eu estou dentro das regras do jogo. Então, a minha campanha é franciscana. Gastaremos bem pouco, mas eu terei uma verba mínima que veio para mim em torno de um pouco mais de 15 mil reais. E, logicamente, a gente vai aportar alguma coisa a mais. Então, dentro de uma razoabilidade, sem que eu preciso efetivamente me colocar como um candidato que defenda pautas interessantes e de interesse comum. E não que seja uma campanha que a gente jogue o dinheiro pelo ladrão, como a gente vê campanhas astronômicas aí. E é justamente isso que a população tem que estar atenta. É ver pessoas que têm uma qualidade sem ter esse gasto exorbitante, porque aí alguma coisa vai ter de maléfico para a sociedade. Quanto mais ou menos você pretende gastar na eleição? A gente tem aí, sei lá, no máximo uns 30 mil reais. Então, não tem assim... A gente tem muito apoio, eu tenho muitos voluntários. Virar outras fontes de arrecadação? É, fontes pessoais e nós temos muitos voluntários trabalhando. E também, assim, tem muita gente fazendo campanha com gente paga. Nós temos espalhado aí pelo Paraná muitos voluntários. Então, é um trabalho mais de ideal mesmo. Então, a gente tem trabalhado com amigos, com colegas, com pessoas voluntárias mesmo que acreditam nas nossas propostas. Ok. Moacir, estamos chegando na reta final? Isso. Não é isso? Queremos deixar o microfone da Rádio Clube aberto para as suas considerações, para você dar o seu recado aí aos amigos ouvintes da Clube. Primeiramente, queria agradecer você, Moacir, você, Hamilton, pelo convite aí da Rádio Clube, e o nosso portal H2 de Foz, e dizer que há importância ao eleitor dessa eleição. Essa eleição é praticamente uma encruzilhada na vida nossa e na vida dos seus filhos. É importante você ter candidatos identificados com valores que a gente preza, que a gente prima, valores das famílias, valores do simbolismo patriótico, da liberdade e, acima de tudo, dos valores cristãos. E é isso que eu estou me propondo, candidato que tenha preparo, candidato que tenha uma experiência e que possa contribuir, não só para Foz do Iguaçu, mas para toda a região aqui dos lindeiros. Eu sou Ricardo Albuquerque, vote, tenha sempre uma boa ideia, 400 vezes, vote 51-400, Ricardo Albuquerque, deputado estadual. Muito obrigado a todos os paranaenses. Muito bem, muito obrigado, candidato. Sucesso nessa caminhada que desejamos a todos e essa conversa bem democrática, ouvindo cada um deles. Amanhã nós teremos mais um candidato nesta bancada, mas vamos falar que conversamos com o nosso amigo Ricardo Albuquerque de Oliveira, natural da capital do estado do Paraná, tem 57 anos, sendo que dos 25 vividos em Curitiba, toda a sua formação de base educacional cristã evangélica junto ao Colégio Adventista de Curitiba. Filho de pais professores, herdou a veia política onde seu pai foi o professor Rubem de Oliveira, presidente da APP Associação dos Professores do Paraná no final da década de 70. Experiência profissional de quase 32 anos de vida pública, participando de três planos diretores do município de Foz do Iguaçu, sendo que o primeiro foi membro da equipe nos dois últimos coordenador executivo dos trabalhos. O 2 em 1 volta amanhã às 11 horas da manhã, com Alzira Sequin, candidata a deputada estadual pelo Podemos, amanhã às 11 horas da manhã. 2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu. Rádio Clube FM.